Reflexões motivacionais da Maraíza no Beach Tennis É o seguinte, não deixe ninguém te tirar do seu jogo Você também ganha em cima da fraqueza dos outros Não deixe ninguém te tirar do seu jogo A bola veio e simplesmente deixou jogar a bola para fora Meu Deus Quando você pensa que vai passar a rasteira no seu oponente Que a rasteira vem em você A vida é só para pessoas honestas, meu amigo Não fica pensando que você vai passar a rasteira no outro E Deus não vai te cobrar Bola na rede A conta chega, é isso aí Outra coisa é Respeita o seu oponente Respeita Porque na vida O mundo dá muitas voltas O mundo dá muitas voltas Respeita o seu oponente Porque um dia a gente está lá em cima Outro dia a gente está lá embaixo Você pode precisar Não foi dessa vez Não foi dessa vez Mas pode ser que no próximo round ele ganhe Aqui não tem Só... Ei, ei Gostei Gostei Isso diz